Esse é meu rio E agora nosso querido André Amaral nos traz um convidado da melhor qualidade Ele nos fala sobre turismo Esse é meu rio É grande o investimento no setor hoteleiro no Brasil nos últimos tempos A tendência é aumentar ainda mais A expansão se deu depois da confirmação de grandes eventos esportivos no nosso país Sobre esse e outros assuntos eu converso com Alfredo Lopes Alfredo, tudo bem? Tudo bom André Alfredo, queria que você contasse um pouco da tua trajetória de vida dentro da rede hoteleira e turismo aqui no Rio de Janeiro André, sabe que eu sou engenheiro civil Então aparentemente assim não tem muita coisa Mas como o turismo recebe todos os profissionais de braços abertos Eu acabei chegando aí na área de turismo através de administração de flats E a cidade do Rio houve um momento que teve um boom E aí a gente acabou montando a rede ProTel Que é uma empresa focada em administração de prédios com serviço E daí a gente cresceu muito Acho que hoje em dia com as dificuldades de você ter um funcionário próprio, empregado doméstico Até essa nova oneração que teve nas leis sociais Eu acho que isso virou assim moda E é uma coisa prática e usual E hoje até prédios comerciais você tem serviço ali de arrumação da tua sala Limpeza e pequenos reparos E aí com isso a ProTel montou uma central de serviços E você, qualquer imóvel administrado pela ProTel Você tem um login onde você entra e agenda esses serviços E isso deu um, vamos dizer assim, um input muito grande na ProTel Por conta desses mega empreendimentos que hoje você dota eles de serviços Sem ter o custo fixo de estarem esses funcionários dentro do condomínio Então foi mais ou menos por aí E aí eu assumi a presidência da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro Acabei depois sendo presidente da Associação Nacional E voltei aqui para o Rio de Janeiro E estou aqui na Associação de Hotéis do Rio de Janeiro 30 anos de ProTel, fala um pouco da empresa Pois é, a ProTel Mais de 30 anos no mercado, né? Nós estamos há 33 anos, idade de Cristo no mercado Na realidade a empresa foi montada a partir da criação e do lançamento da figura do aparte hotel Hotel Residência no Rio de Janeiro Nós vimos a necessidade de ter uma empresa Que ela unia tanto a administração de hotelaria quanto a administração condominal E aí daí surgiu a ProTel O aparte hotel é um misto entre hotel e residência Na época era uma figura assim, diferente, né? Estava na cidade E acabou, sabe, se espalhando não só pela cidade, eu diria no estado e no Brasil como um todo E sem dúvida alguma agora com esses mega eventos que a cidade vai vivenciar aí, vai receber Eu diria que os prédios dotados de serviços vão ser uma grande maneira de você investir e de você morar também As vantagens e rentabilidade de um aparte hotel, de uma pessoa adquirir um aparte hotel hoje em dia? Olha, hoje você tem dois tipos de prédios com serviço O aparte hotel, propriamente dito, ele é permitido a construção dele no centro do Rio de Janeiro e no Porto Maravilha No restante da cidade, você pode fazer uma alocação de temporada em apartamentos dotados de serviços Eu acho que a rentabilidade é muito boa, por conta que o Rio de Janeiro, ano passado, teve uma taxa média de ocupação de 75% É uma taxa elevada a nível mundial As diárias também estão com preços bastante satisfatórios para o investidor Então eu diria que a hora é essa de você investir nesse segmento que são empreendimentos dotados de serviços Agora, no mês que vem, daqui a dois meses, nós vamos ter a Jornada Mundial da Juventude Católica Recebendo quase 4 milhões de pessoas aqui no Rio de Janeiro E de um período longo, na verdade, ela é de uma semana na execução da jornada Mas você tem aí, as pessoas chegam antes, saem depois Você tem um impacto praticamente de um mês na cidade, com ocupação muito densa Tem a Copa das Confederações, enfim, tem um calendário muito vasto de eventos até as Olimpíadas O que cresceu mais, o turismo de negócios ou o turismo de lazer? Olha, disparadamente o turismo de negócios O Rio de Janeiro, na década de 60, o turismo de lazer era 70, 75% E é um turismo que é muito assim, ele migra Ele pode sair daqui, agora o Novo Point é uma cidade no México, nos Estados Unidos, enfim, outro país E ele vai para lá em conta de novidades Já o turismo de negócios, não, ele ancora a hotelaria, ele ancora o segmento turístico da cidade Porque quando você tem um congresso naquela cidade, em determinada periodicidade Um evento ligado a qualquer tipo da indústria, da construção civil, construção naval Você tem as pessoas, os congressistas que vêm para cá Independente da cidade estar no top da onda ou não Na sua visão de mercado, qual o maior problema do Rio de Janeiro atualmente em relação ao turismo? Olha, eu acho que o principal problema é um problema bom Que é, vamos dizer assim, a super oferta que nós vamos ter até as Olimpíadas Nós vamos crescer 20 mil novos quartos na cidade Isso é um crescimento muito expressivo nesse período, curto espaço de tempo E isso vai demandar, logicamente, não só esforço para a construção desses empreendimentos Mas também a qualificação dessa mão de obra São quase 40 mil novos postos de trabalho, entre diretos e indiretos E a necessidade de uma qualificação extensa, principalmente nos hotéis de luz Então, eu acho que o principal problema é essa qualificação E é você montar um calendário na cidade que você dê estrutura para esse crescimento Depois das Olimpíadas, um dia depois que escolherem a nova sede, a nova cidade Todos os holofotes vão se voltar para aquela cidade E se o Rio de Janeiro até lá não tiver um calendário estruturado e diversificado Nós podemos ter problema de baixa ocupação depois das Olimpíadas Teve um guia agora atual de 2013 que considerou o Rio de Janeiro Em termos de custo-benefício o melhor local no mundo para se visitar Como é que você analisa isso? Como é que você avalia isso? O Rio de Janeiro, ele está na onda e vem surfando muito bem essa onda Ele vem ganhando todos os prêmios Nós começamos lá com o lançamento do Guia Vert da Michelin E que botou o Rio de Janeiro nas páginas do mundo De forma profissional, organizada, com credibilidade E dali para cá, todos os prêmios do New York Times e outras entidades Daí que o Rio de Janeiro vem ganhando Isso é muito bom porque consolida a imagem do Rio de Janeiro Incentiva novos investimentos, cadeias internacionais Que nós estamos vendo chegar aqui, cadeias que nós nunca imaginamos Tem cadeias que estão vindo para cá e não vieram nunca para o Brasil É uma novidade a nível de Brasil E outras que já estão no Brasil e estão vindo para cá com investimentos enormes Como a Riot, que vai lançar o Grand Riot, que é o top da pirâmide da Riot Isso é muito bom para a cidade, é muito bom para o Carioca Eu diria que o hotel onde você coloca o hotel, ele enobrece o entorno Acho que não tem um caso de você ter um hotel e o entorno ficar degradado Então isso é um verdadeiro presente para a cidade Perfeito Para finalizar, um palpite esportivo O Brasil ganha ou não a Copa das Confederações que vai ser realizada agora em junho aqui no Rio de Janeiro Olha, como nós estamos aí na época da Jornada Mundial da Juventude Católica A gente acredita em milagre, então vamos torcer fé muito importante Alfredo, obrigado pela tua participação, obrigado por ter me recebido aqui na Protel E sucesso e saúde sempre para você Obrigado, eu agradeço igualmente E eu acho que o Rio de Janeiro é a bola da vez Ok, obrigado Turismo Carioca, Alfredo Lopes, até semana que vem, obrigado